Militares do Corpo de Bombeiros realizaram um atendimento simulado de incêndio em um hospital do Vale do Mucuri. A ação é parte do programa preventivo da corporação. Os funcionários deixaram o prédio à procura de um local seguro. A polícia militar controlou o trânsito para a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros. Os feridos foram atendidos na unidade de resgate e levados para outro hospital. A simulação de incêndio é parte do programa anual dos bombeiros, chamada Rota Segura. O Comando do Corpo de Bombeiros realiza a ação preventiva de treinamento com as instituições hospitalares em Teoflotone São 5 para justamente para que a equipe de segurança do trabalho e os funcionários possam ter uma reação rápida em caso de um sinistro. Sair para um local seguro e retirar as pessoas o mais rápido possível, além do que dar atendimento aos feridos de uma forma que eles saiam o mais rapidamente possível para o atendimento especializado. O militar que comandou o exercício simulado diz que o resultado foi positivo. Esse simulado é realizado em função da operação Rota de Emergência, que vem uma ordem de serviço do Comando do Corpo de Bombeiros, para a gente estar realizando os hospitais, para fazer simulados e evacuação, para estar instruindo a população desses hospitais. O simulado é importante para que funcionários saibam como agir em caso de algum acidente no prédio. Avaliar o conhecimento que a equipe da Brigada do Hospital tem, e a gente vai estar verificando alguns pontos que estão com alguma dificuldade, para a gente estar posteriormente fazendo a orientação, instruindo, montando treinamentos para as unidades hospitalares, para que essas pessoas tenham condições de usar os equipamentos existentes na edificação, e também para que esses usuários da edificação tenham segurança quando estiverem nela. A Instituição de Saúde tem quase 30 anos de atividades. Conta com 50 leitos e mais de 300 funcionários. Neliane preparou os colegas para o incêndio simulado. Ela diz que o comportamento deles seguiu as normas a garantir a segurança de todos nesse tipo de situação. Todos prontamente, sem pânico, né? E colocando em prática todas as instruções que a gente vem dando, que a gente deve fazer a evacuação ordenadamente, e foi assim que foi evacuado. Legenda Adriana Zanotto